oi pessoal tudo bom estamos indo agora comprar um bolo para minha mãe eu acho que é mula, acho que é aquela ali que amputou a perna do cachorro o Neil parou aqui para ver um cavalo fala ai Dani pessoal, oi e ai galerinha, firmeza? vai comprar um bolinho para minha sogra fala Joy oi o que a gente está indo fazer, Joy? comprar bolo como nós três avisamos nós vamos comprar bolo vai fazer uma festinha? não acabou não, vai ser só um bolinho mesmo, parabéns acompanha ai pessoal vou buscar o bolo da minha sogra mas nós passamos no mercado aqui comprar um Guaranazinho Guaraná Simba mas é pobre meu sogro está junto ai oi 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 oh oi Essa aqui ó, é uma camiseta masculina, que era do pai dela, ela fez uma camiseta top pra caramba Ela vai fazer um vídeo depois, quando ela tiver um tempo, ela é muito ocupada, se der tem Ela vai fazer, mostrando pra vocês, como faz Gente, eu não tô terminando o tempo de fazer vídeo, porque eu tô estudando muito, agora que eu tô trabalhando também, tá muito difícil Então gente, ó, depois ela se toca, virando esse trás aí, atrás não tem nada, né? É uma camiseta masculina, gente, ó, uma camiseta tipo essa aqui, ó Aí ficou da hora, ficou top pra caramba Isso aí, gente Isso aí, galera Deixa eu no comentário aí, quem quer que ela faz esse vídeo aí, beleza? Vamos continuar aqui no mercado aqui, ó Agora aumentou aqui a comprinha, ó Agora veio 2 litros de leite, palivinha Isso aí, gente Eu trocou o refrigerante lá, pegado de 2 litros, que eu tinha pegado de 1 litro e meio Gente, esse aqui é o alimento que eu mais gosto, ó Miojo De tomate E sim, hoje aqui, ó Nem vão ver que fica amargo aqui nesse O cara vai me propagando Mas é de tomate E você faz ele bem sequinho Com pouca água, uma delícia Conferem aí em vocês, fazer a minha casa de vocês Ao invés de fazer ele com caldo Tá aí sequinho, uma delícia Gente, o domingo hoje não tava pra praia, hein A olhada... O chuvona que tá lá fora Gente, agora eu não tava gravando, mas vocês perderam a cena O Jonathan tava sentado lá no banquinho mercado lá, que ele é preguiçoso, né? A gente fica sentado Aí eu chamei ele assim, só que eu não tava gravando Aí tinha um senhorzinho e ele cumprimentou como se me conhecesse, cara Daí eu pra não deixar ele sem jeito Eu cumprimentei ele Só que eu tava chamando o Jonathan, ele achou que era com ele, entendeu? Devia ter filmado essa cena aí, que vocês iam dar risada pra caramba Comprinha aqui agora, eu vou ver quanto é de casa Meia dúzia de itens aqui O meu preço vai ficar Tá certo, né? Minha esposa sempre acerta, gente Sempre ela acerta Vamos ver quanto é de casa aí, ó Confere aí, ó Ela está chutando 50 reais 50 menos 50? Vamos ver Confere aí, gente Errou Deu quanto? 40 reais e 46 centavos Então, por 9 Fios trocados 42, né? Gente, a gente comprou duas bolachas recheadas Só pra concorrer aí uma vez Aquela motinha lá Ou você comprava 10 suco Ou 2 biscoitos Preencheu, Vi? Não Preenchei, né? Vai que a sorte tá do nosso lado Nunca ganho nada Com o meu sogro aí Galera, minha sogra ficou lá Minha sogra não Tô pensando na sogra Minha esposa Preenchendo o cupom lá Deseja boa sorte pra nós Preencheu 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 É só a lega do dia Boa sorte pra mim E pra mim Preencheu Por quê? Vamos correr a moto Com o que? Ah, é, gente? Escaça de uma ganhar De dar uma forcinha aí E bota Comenta aí Boa sorte pra nós Vai que a gente ganha, né? Aí galera, 40 reais, 42 reais. 3 sacolinhos. Aí galera, como eu sou um cunhado bonzinho, ó. Vou pegar o carro ali pra Andres não se molhar, mas adianta eu posso. Tá se molhando, Dio? Tá, tá dando sorte. Nossa, eu saí do maluíro da sua porta, hein? A alavanquinha. Ah, é? Isso aí galera, pegar a menina lá que tá, não tá querendo se molhar não. Galera, chegamos aqui na doceria, ó. Vamos pegar o bolo da salga aqui. A doceria aqui é top, hein gente, ó. Andres, os doces daqui é bom, né? Falei. Ó o cada bolão, gostoso. Isso aí galera, vim buscar o bolo da minha sogra aqui, ó. Já foi buscar? Meu Deus do céu. Você comeu um pedaço de boladinha aqui pra lá? Não, nem almoçamos muito. Nossa, não é? Compensa não, Dio. É muito caro. Hum? Tá chutando nosso boelão já? E bora lá. Só aí, só. Vinha, já de certo. O bolão aqui, ó. Tem baladinho, vamos ter perigo de amassar no carro. Já pagou? Já, mas é pegado em frente. Isso aí galera. Levou o bolo lá pra salgar.